O que é isso? O que é isso? Meu Deus! O que eu tô fazendo isso, hein? Por que eu tô fazendo isso, hein? Espera pra mim, então. Tá. Eu vou testar com a anja. Tá todo mundo com fone. Tá todo mundo com fone. Não tem nada. Não tem nada. É hora de dormir aqui agora. Eu vou ficar muito engraçado. Eu quero que você capeta. Tchau, tchau. Falei. Tchau, tchau.